Eu venho te falar de um Deus, lamento que está em cima no céu. Israel é o santo verdadeiro, meu herói, o teu guerreiro, é o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver esse lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais esse, meu Deus, e a tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer outra guerra. Derrata o inimigo de um seu povo, arranca a doença, deixa tudo dor. Quando ele ordena, faz uma se abençoar, não tem que insistir. Acende a corrente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Espalha o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrata o inimigo de um seu povo, arranca a doença, deixa tudo dor. Quando ele ordena, faz uma se abençoar, operando ele quem vai resistir. A senha concreta dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Espalha o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para a igreja. Porque ele é a autoridade suprema da terra. Aí ele vai, ele pode. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai, hoje a sua vida ele vai mudar E que as tuas mãos eu adoro nesta hora Chega de pelota, a dor é só vitória E que as tuas mãos eu adoro nesta hora Chega de pelota, a dor é só vitória Só vitória Olha